Nada melhor do que um sofá confortável para assistir a programação da TV. Com o apoio de algumas pessoas, agora os idosos do Asilo São Vicente de Paulo têm esta opção. A campanha foi desenvolvida pelos voluntários João Pedro Bressanin e as senhoras Rosa e Neiva e teve o auxílio de outros voluntários. Essa iniciativa resultou na doação de um painel para TV, uma máquina de costura e quatro sofás de quatro lugares. É um momento em que os nossos idosos têm para estar assistindo um pouco, estar se interagindo com, vendo o que está acontecendo no mundo. Pela manhã eles gostam muito de assistir a missa do Padre Robson. Então, pela manhãzinha, quando a gente chega, já estão todos com a televisão ligada para assistir a missa. Já que eles são limitados e nem sempre podem ir na igreja, então para eles é um momento de lazer. E sentam no sofá é algo muito bonito de ver. Ficam todos sentadinhos, no final da tarde também, com depois a janta, todos sentadinhos. É algo bem prazeroso. O Asilo São Vicente de Paulo abriga cerca de 60 idosos, que precisam de apoio e carinho. Todas as doações são sempre bem-vindas e não precisa ser somente bens materiais. Visitas para uma boa conversa também fazem a diferença na vida dos moradores. A gente tem muito a agradecer a toda a população de Andradas que colaborou e está dando essa doação. A gente sempre fala que o município de Andradas é um município onde o povo tem um coração maior que os outros, porque o povo é muito generoso. A gente, como religiosa, conhece várias outras cidades, mas sempre na nossa comunidade a gente fala como esse povo de Andradas é generoso. Então, assim, a gente agradece muito a cada um de vocês que colaboraram. De acordo com a coordenadora Socorro da Silva, as portas do Asilo estão abertas para toda a comunidade. Você que ainda não colaborou, mas que queira vir conhecer o Asilo, que queira vir conhecer o nosso trabalho, que queira ver as nossas dificuldades, as nossas alegrias, as portas estão abertas, cada um pode vir. Muitas pessoas perguntam, irmã, pode visitar? Claro que pode visitar. Os idosos ficam muito felizes quando cada um de vocês vem aqui.